De um lado você tem um processo de pesquisa, de um outro lado você tem um processo de formulação e organização de políticas e um informa o outro. Então a agenda da pesquisa é influenciada pelas necessidades da política e vice-versa. Esse é o processo que na verdade representa melhor o resultado da tradução do conhecimento das políticas informadas por evidência. Mais uma vez, a gente tem que pensar em ferramenta, né? Isso tudo aí é melhor do que isso só se for verdade, né? Só se isso pudesse ser feito de verdade, acontecer. Bom, o que eu tenho para mostrar agora é um exemplo de uma plataforma de tradução do conhecimento. Vocês obviamente já estão aí pensando, dizendo, olha, eu conheço uma experiência que tem essa característica de ser uma plataforma de tradução do conhecimento. Eu diria que deve existir uma quantidade enorme de boas experiências sendo desenvolvidas. É pouco visível isso, tá? Porque não há uma coleção disso, uma sistematização. Eu diria que é uma necessidade que a gente tenha uma fórmula para colocar mais à disposição das pessoas, né? Coisas que são de grande interesse para essas questões aí de melhorar as políticas, etc. Bom, eu já estou aqui falando há um bom tempo, né? Acho que há uns... Vai começar umas duas e meia, uma hora e meia mais ou menos, né? Acho que antes de começar essa parte, vamos dar aqui uma interação, né? Então eu acredito que vocês têm talvez uma série de questões. E antes de apresentar a experiência, eu gostaria de dar espaço para questionamentos, comentários, né? Ou contrariedade, né? Porque nenhuma ideia está isenta de afetar negativamente a sua própria visão. Então, fique à vontade. Você acabou de comentar o fato das evidências, né? Como influenciadoras do processo de decisão, eu tenho que estar falando... Também já tive a oportunidade de falar do lado como na gestão. E também no lado técnico, que a gente quando olha para essas bases, você pode tender a pessoalmente influenciar e a colocar o seu viés no seu olhar. Eu sempre brincava, é para aprovar, para negar. Eu posso fazer os dois. Eu sei fazer os dois, né? Então, como é que a gente se livra um pouco? Você tem algum recebo, algum conselho sobre isso? Porque era uma questão de policiamento pessoal para não passar por essa situação. Muito bom, muito bom. É verdade o que você falou. Eu posso enganar todos aqui. Aliás, é possível que eu esteja fazendo isso nesse momento. Se vocês não estiverem munidos da ideia do primeiro passo para trás, a chance de eu conseguir enganá-los é muito maior. Então, é isso. Agora, enganar-se próprio também é possível. E é comum. A ideia do primeiro passo para trás inclui você ter que abordar essas questões também com ferramentas. Eu não teria só uma forma de fazer isso. Eu tenho um conjunto de coisas que podem te ajudar, primeiro, a não se enganar. Depois, a que você tenha menos vontade de enganar os outros. Porque esse é um ponto importante. Porque o cerne da ideia de transparência e sistemática é diminuir o risco de viés. O viés faz parte. Ou seja, você não vai... A ideia de ciência neutra, eu não preciso discorrer aqui sobre ela. Isso só reforça a necessidade de que eu consiga perceber o quão pouco neutro você está sendo. Quando você diz isso explicitamente, fica mais fácil. Eu perceber porque você está dizendo. Mas, em geral, isso não é dito. Então, eu espero que a gente tenha tempo, talvez, para mostrar um pouquinho sobre como você pode se prevenir, do ponto de vista sistemático, para não levar gato por leve. É parte da nossa discussão. Ou não vender gato por leve, que é outra coisa. Eu acho que o imperativo ético aí, ele pesa também sobre a cabeça de quem apoia a tomada de decisão. A gente costuma dizer que a decisão cabe a quem tem a caneta. Isso é um erro. O decisor, ele assina. Mas a convicção dele é formada a partir dos subsídios que ele tem. Ele decide com base no conjunto. E se você é um dos provedores desses subsídios, participar do processo de uma forma mais ética, também possibilita que esse posicionamento, de alguma maneira, pelo menos, seja tocado por essa questão. Acho que o Claudio tinha uma pergunta, depois... Eu acho que é uma contribuição, né? Nesse processo de tomada de decisão, trabalhava na Secretaria de Saúde, como assessora jurídica do Secretário de Saúde, né? Do Estado. E também já fui chefe de cabinete de uma deputada, ou não mandado. Então já estive dos dois lados, né? Legislativo e executivo. Nesse do executivo, como assessora jurídica, eu acho que se quer adotar transparência, apesar de ser advogada e existir uma... uma... lenda, né, doutor? Principalmente no Ministério Público, né? Nós estávamos vivendo um processo de judicialização e nós adotamos essa conversa direta com o Ministério Público. Estava sendo implementado os protocolos clínicos e nós tínhamos uma demanda muito grande de... de judicialização, né? Que tinham que ser atendidas. E tinha alguns protocolos clínicos que fomos explicar que alguns pacientes, né, de repente, terem que ser comprados... como é que se chama? Insulinas, né? Existe um protocolo clínico para aquilo, né? E nós fomos até o Ministério Público explicar isso e eles entenderam, né? Que aquela demanda, que aqueles pacientes poderiam passar por aquele protocolo clínico sem precisar a gente demandar aquele orçamento que era um orçamento grande para comprar aquela demanda, entendeu? Eu acho que, assim, a transparência, a forma de você se colocar naquele momento, vários processos, né, que eram o mandado de segurança, a partir daquele momento melhorou o nosso relacionamento e deixou de ser o mandado de segurança, né? Eles passaram a telefonar para a gente antes para saber qual era o procedimento que existiam, né, nos protocolos clínicos e a partir dali melhorou muito a nossa convivência. Eu acho que vai muito também de você se posicionar, né, de você ter uma interlocução com os órgãos. No campo da judicialização, é outro campo, né, não é o campo da decisão política. Mas deixando, assim, num campo as gangues, todo o processo, as gangues, por exemplo, o pessoal que usa isso como, né, praticando crime nesse âmbito mesmo, né, mas deixando de lado quem age com a boa intenção de estar promovendo direitos, né, é uma informação, é um subsídio. O convencimento do cara que toma a decisão no judiciário, ele é formado por informação também. Então, como ela chega? Você manda o peito, publicado em inglês, no ensaio clínico, ou seja, o juiz vai olhar para aquilo lá e provavelmente ele vai dizer se não me acrescenta absolutamente nada, eu vou decidir com os elementos que eu tenho. Então, também é um processo comunicativo, acho que o exemplo aí demonstra como caso, né, que isso pode ser algo a... está entre os domínios da tradução do conhecimento, né? Paulo. É uma pergunta que é algo que nós temos que conversar bastante, né, mas socializar aqui um pouco, essa retenção, como é que você pode me dizer? Na realidade, a gente sabe que essas metodologias que você apresenta aqui são prioritariamente concebidas nos países centrais, vamos chamar assim, né, de alta renda. Canadá, Grã-Bretanha, Ciro-Nais, né, e nós temos aqui no Brasil a questão da iniquidade e saúde muito mais acentuada aqui nesses países. Sim. E ao mesmo tempo, nós temos uma jabuticaba chamada reforma sanitária brasileira, que é uma peculiaridade, um sistema único de saúde que não tem igual no mundo, até pela sua extensão, né, cobrindo 100 milhões de habitantes, que é o maior do mundo nesse sentido, universal. aí, eu queria saber de você como é que se faria, se houver uma tentativa, porque se você... duas perguntas, né, primeiro, se você não ver que poderia haver um viés aí nessa passagem dos países de alta renda para os de baixa e de média renda, já um viés mesmo epistemológico, né, e segundo, qual seria a solução para remediar o fato dessas avaliações serem produzidas nos países centrais e estando sendo, agora, tentativamente empregadas nos países de baixa e média renda, como é o caso do Brasil. Sim. Bom, revisões sistemáticas, acho que a pergunta do ponto central é esse, ela, na verdade, o Brasil é um grande produtor de revisões sistemáticas hoje, mas o fundamental é o seguinte, ela, por ser um método que inclui o protocolo preliminar fundado em uma pergunta explícita, ela não necessariamente vai vincular estudos primários incluídos. Então, a grande pergunta aí é se nós estamos produzindo primariamente a informação para incluir nas revisões globais. Isso, a resposta para isso é que em vários domínios nós temos esse gap de metodologia, porque quando se trata de efeito, você pode dizer, olha, mas o efeito que eu quero é satisfação. Tudo bem, é um efeito. Então, a forma como você vai desenvolver o teu estudo para captar satisfação, você pode, inclusive, usar abordagens malitativas. Agora, você não pode usar a ideia de que existem coisas que, para ser mensuradas, podem usar abordagens mais, vamos dizer, subjetivas para eximir qualidade metodológica. Isso é um ponto, que eu vou chegar onde você quer. A outra questão é que hoje nós temos uma situação de, antes o norte produzia, o sul implantava. Hoje nós temos uma situação em várias áreas desse contexto tradução do conhecimento, inversa. Global Health. Global Health. Como eu disse, a África é quem está, na verdade, implantando a plataforma Vaca e Rico, não é o Reino Unido. Foi desenvolvido lá. Para o caso aqui, dessa rede que eu vou mostrar, ela se implantou primeiro nos países em desenvolvimento. O referencial do norte europeu para a implantação hoje somos nós aqui no Brasil. A gente é que tutora o leste europeu, claro, a OMS é que é a grande tutora dessa iniciativa, mas o referencial de implantação, então, é invertido, né? Eu diria que quanto mais o tempo passa, mais você observa essa tendência de diminuir um pouco o impacto dessa visão eurocêntrica ou mais da parte norte sobre essas metodologias. Como é que eu comprovaria isso? Se eu olhar, por exemplo, o desenvolvimento e avaliação de tecnologias que é super duro, tá? É tecnologia, avaliação de tecnologia é método duro. É duro no sentido assim, hard, né? Ou seja, é preto no branco, ou seja, tem efeito ou não tem, a medida é essa daqui, chance de risco, incerteza é mensurada estatisticamente tudo. Que nasceu nos países centrais, né? Principalmente no Canadá, evoluiu no Reino Unido, Austrália e tal. Hoje, a composição global do ETA, do Health Technology Assessment no mundo, é equilibrada. Então, o Brasil hoje é um grande produtor de métodos. O próprio Ministério da Saúde tem uma coleção de diretrizes metodológicas e tal. Eu acho que isso vai ser transformando. Existe uma intenção muito forte de que os grupos locais adaptem aos contextos essas metodologias sem perder o rigor. Que é o seguinte, eu só consigo ou eu faço você ser influenciado por mim porque você acredita em mim, certo? Ou eu faço você ser influenciado por mim porque de alguma forma eu apresento evidências, argumentos e consigo articular uma mudança de pensamento. Se é por acreditar em mim, eu não preciso de evidência. Se acredita em mim, então, eu lhe convenço sem precisar de evidência. O fato é que as pessoas não são tão... não são tão... as pessoas desconfiam de tudo, inclusive desconfiam bastante dos governos. O governo... Ninguém confia no governo aqui. Quem confiar no governo levanta a mão. Por isso que precisa ter controle, por isso que precisa ter fiscalização, não é? E não é só aqui, é no mundo inteiro. Então, não há na relação das pessoas, do cidadão com o governo, confiança é um negócio mediado por controle. Então, tem que ter esse componente, né? E é por isso que o rigor, o método, é o caminho da transparência. Porque se eu chegar aqui fora e contar para qualquer pessoa o que aconteceu aqui, hoje, é isso que eu tenho, é o meu relato. Mas eu tenho um negócio gravado. Se a pessoa disser assim, olha, eu ouvi o que você disse, achei super interessante, mas eu gostaria de ver a filmagem, para ver se foi isso mesmo. Eu posso até dizer, você está desconfiando de mim, né? Eu estou, claro, né? Eu desconfio de todo mundo. Entendeu? Então, é uma preocupação que eu acho que é extremamente importante, ou seja, nós não devemos pressupor a boa ciência, a boa ciência ela é verificada, não no aspecto verificação experimental, mas ela pode ser falseada, essa é a boa ciência. Ciência que não pode ser falseada, não é ciência. Então, isso vale ainda, ainda vale. E pode ser falseada com base também em percepções contextuais. Você diz, olha, esse método aí não cola para a gente porque a gente faz um outro tipo de... Então, você vai para as adaptações. interessante, muito interessante. Bom, a EvipNet, essa rede que eu queria apresentar, aqui é a EvipNet Brasil, mas ela é uma rede global, como eu mencionei. Ela iniciou já há alguns anos, ela é, vamos dizer, chancelada e organizada como secretariado global pela OMS e ela foi uma resposta àquela resolução lá, ou seja, para apoiar, incentivar plataforma de tradução de conhecimento nos países em desenvolvimento, originalmente. Depois, ela começa a se instalar também em países que não estão mais em fase de industrialização, países mais ricos e o grande objetivo da EvipNet é estabelecer mecanismos para facilitar. Por que facilitar? Olha só a palavra, lembra da ferramenta, então a EvipNet é uma ferramenta para facilitar alguma coisa, facilitar um processo para a formulação e implementação de políticas com o uso da evidência científica. Hoje ela é global, só não existe na Oceania, e ela se organiza assim, olha só, acho que isso aqui ajuda o Cláudio a ver um pouco como é que você tem, a partir do secretariado mundial, você tem grupos nacionais, esse foi o desenho da EvipNet, era grupos de trabalho dentro de ministérios da saúde. Aí o Brasil, para variar, faz diferente, a política diz uma coisa, a gente faz outra, em regra, a gente, logo assim, o cara que fez essa política, ele nunca optou para a unidade de saúde, então vou fazer a política do jeito que eu acho que ela deve ser feita, então nós aqui fizemos opções com relação à EvipNet e criamos componentes locais da rede, então o Brasil hoje ele possui grupos de trabalho espalhados em alguns estados, em secretarias municipais, em universidades locais no interior do Ceará, então você tem grupos trabalhando ao nível do chão, ou seja, pessoas trabalhando com implementação, esse desenho originalmente foi encontrado apenas no Brasil, depois ele foi incorporado, a EvipNet Global hoje incentiva que haja desenvolvimento de grupos locais, a China tem hoje grupos locais, a África foi também bastante pródiga nessas experiências de estruturação de grupos locais, então essa é a governança da EvipNet mundial, no Brasil a governança é composta por um conselho executivo, que as entidades de gestão fazem parte, Conais, Conazemes, Ministério, aí a pesquisa está presente pela Brasco, Fiocruz e outras instâncias relacionadas principalmente com o SUS, tem uma secretaria executiva abrigada dentro do DECIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia, e esses grupos de trabalho que são pessoas que produzem as coisas da rede, são produções de tradução de conhecimento e atividades relacionadas com a disseminação e tradução do conhecimento. A gente chama ele de núcleo de evidência, o núcleo de evidência é um nome interessante, que é neve, e ele foi pensado para ser neve mesmo, porque o primeiro foi lá no interior do Piauí, mas tem neve no Piauí, era uma gracinha, mas além dos neve, hoje tem também núcleos que se autodenominam como nupi, que são os núcleos de política informada. Esse é o processo de trabalho, vocês percebem que é parecido com o ciclo de políticas, você tem identificação de problemas, prioridades, soluções, implementação e tal, mas mediado, mediando cada uma das etapas do ciclo de política, você tem uma ideia de incorporação de evidência científica de forma sistemática e transparente. O padrão metodológico abordado, que é o tipo de metodologia desenvolvida globalmente, mas que não foi desenvolvida em um país, nem por um grupo. Aqui são os membros dessa colaboração e essas ferramentas foram desenvolvidas com o objetivo de serem aplicadas em qualquer contexto, seja um contexto onde não existe ninguém que saiba fazer pesquisa, até um contexto onde a disponibilidade de doutores, de pesquisadores é elevadíssima, ou seja, são ferramentas adaptadas. Você diz, ah, isso aí é discurso, isso é papo furado. Prove, isso está traduzido para oito línguas, inclusive o chinês, o árabe, o espanhol, o francês, o italiano e tal, tinha uma, acho que foi traduzido para o russo também, então, a linguagem é a primeira barreira de CAI, em que pese a tradução para o português ter sido feita nos argentinos, mas a barreira linguística foi solucionada porque está em português, para as pessoas, além de ter acesso aberto, está em licença de criativo como, então vocês podem acessar todo o material e também em outros repositórios ele está disponível. O que é que a ferramenta de suporte traz? Ela traz instrumentos para apoiar políticas informadas institucionalmente para identificar gaps de pesquisa, ou seja, aquilo sobre o que é necessário investir em pesquisa. Porque uma questão sempre frequente é se nós estamos botando dinheiro na pesquisa certa, ou se nós estamos reproduzindo pesquisa, reproduzindo conhecimento. As ferramentas podem ajudar nisso. Para nós, no campo da implementação e formulação de políticas, o principal é descobrir evidências e julgar se elas são úteis ou não e depois aplicá-las do ponto de vista de formulação de políticas. Então, as ferramentas no seu conjunto têm essas quatro dimensões. Aqui são alguns exemplos de o que a gente chama de síntese de evidências. São produzidas dentro da Evipnet e são documentos de política. Ah, são políticas? Não, são documentos de política, ou seja, são sobre políticas. Não trazem recomendações. elas trazem subsídios. E aí, a decisão sobre o que é mais aplicável, o que poderia ser mais útil, é tomada em cada contexto. Tem um aqui sobre mortalidade infantil, mortalidade perinatal. Hoje, estão em produção são pelo menos 15 dessas sínteses sobre os temas mais variáveis. Vai desde poluição atmosférica até acidente de trânsito fumoto, passando por anemia falciforme, tuberculose, população de rua, ou seja, são temas bem variados, mas vinculados a problemas reais no nível que se quer influenciar. Esse é o cenário da rede, tá? É uma rede que tem, você vê que não é uma rede grande, assim, mas que tem um desenvolvimento bastante sustentável, especialmente porque é uma rede que não envolve dinheiro. Então, é uma rede sem dinheiro. Ela é colaborativa, é mantida pelo Ministério, tem dinheiro, óbvio, né, para manter o portal, para manter as atividades, mas não é um sistema de trocas, de apoio financeiro ou encomenda de estudos, tá? Então, o Ministério nos chama um grupo e diz, faz aí para mim um negócio para poder manter a atividade colaborativa como sendo um motor, né, do negócio. Convido vocês para conhecer o site da EvipNet Brasil. Nós temos um canal no YouTube com cerca de 80 entrevistas, mini entrevistas, tá? Dois minutos. E, na sua maioria, são pessoas que respondem às duas mesmas perguntas. Então, vocês vão ver que é bastante interessante porque, a depender de onde é a pessoa e olhar que ela tem, a mesma pergunta vai ter respostas bastante diferentes. convido também vocês aos que têm perfil no Facebook a seguir, tá? É um canal de notícia, né, de comunicação, mais de entrega de oportunidade, de informação. a média de postagem é de uma por semana, então você não vai ser poluído, né, pela... A região norte não tem ainda, mas vai ter. E, mais uma vez, a ideia de ferramenta, tá? Então, com relação a rede e a BIPNET, basicamente seriam essas as considerações. Eu acho que a gente diria... São 4h15, né, se a gente combinar aí de até 5h, se vocês aguentarem, né, tem a terceira parte que seria a questão das revisões sistemáticas, que eu acho que é bem interessante se a gente fizesse. Gostaria de fazer alguma pergunta sobre a rede? Podemos conseguir? Então, tá. Estou achando que vocês precisam... Qualquer pessoa. É... Então, parece um paradoxo, né, ao mesmo tempo que quem quiser fazer parte pode integrar, você vê que é uma rede pequena. Qualquer pessoa no sentido institucional, tá? Então, as redes, elas são sediadas em instituições, os componentes da rede são sediados em instituições, mas movidas por pessoas. Obrigada.